Música Vamos inserir aqui agora Esse inset eu tenho que aplicar ele no formato local normal ou by polygon Ele funciona aqui no nosso formato Agora eu vou ajustar essa topologia manualmente Para poder ajustar a topologia Vejam que ela já está praticamente pronta aqui no nosso caso Vou ajustar aqui o escalonamento dela Para isso eu vou mudar o tipo de escalonamento Vamos mover um pouquinho aqui no eixo Y Para dentro, só um pouquinho mesmo Aplicamos um Extrude Ou no caso aqui até um Bevel, vai funcionar talvez melhor Vamos jogar esse Bevel para dentro aqui do modelo Excluímos esses polígonos E voltamos aqui agora editando a topologia Então vamos lá na vista front Na vista front vou selecionar aqui essas adds E vou começar a mudá-las de local Então veja que eu vou só posicionar aqui essas adds em locais diferentes Para a gente poder fazer aqui uma topologia um pouquinho melhor Mais distribuída Então veja que aqui nós criamos a nossa primeira add loop Que é esse segmento aqui Aqui já está tudo ok Aqui do lado também já está tudo ok Nesse ponto aqui eu posso fazer uma continuidade Então vamos fazer aqui um Cut Ok Aqui também eu posso fazer uma continuidade Perfeito Aqui também E aqui também Agora eu vou excluir essas linhas aqui que estão ao lado Então damos um duplo clique e Ctrl Remove Duplo clique e Ctrl Remove Remove Removemos essas linhas paralelas aqui Volto a editar essa topologia Para criar aqui o efeito de Looping Aqui está bom Observe que aqui essa add ficou perdida Então vou fazer um Connect nela Nesse ponto Connect direto Vou remover essa add aqui Através do Ctrl Remove E agora a topologia está perfeita O restante eu acredito que não precise mexer Volto na perspectiva mais uma vez Vamos aplicar a simetria Lá no modificador Symmetry Modificador Symmetry Eu tenho que escolher o eixo Para deformar aqui o meu objeto corretamente Damos aqui um Flip de teste No caso aqui é sem Flip mesmo Vamos só ativar aqui o nosso Mirror Ou espelhamento Deixamos aqui nessa distância mais ou menos Aqui está bom Convertemos como Edit Poly E agora eu vou pegar todas essas bordas internas E vamos aplicar um Bride Então pegamos as bordas E unimos através da ponte Pegamos a borda externa E damos um Bride também E agora é só aquele reforço que nós já vimos O reforço seria para aplicar o Turbo Smooth E o meu objeto não deformar por completo Como acontece aqui Então esse reforço Nós vamos aplicar primeiramente um Ring Um Connect Dois segmentos E deixamos os segmentos bem próximos As bordas E aplicamos um novo Turbo Smooth Agora temos que reforçar os cantos Então para reforçar esses cantos Vou selecionar aqui As quatro Edges Vamos dar também aqui um Ground Loop Então vamos na ferramenta Graphite Modeling E damos um Ground Loop Para poder avançar aqui Nessa Edge Aplicamos um Crease Vamos ver aqui com o Turbo Smooth Como que está ficando Como que está ficando E vejo que essas quinas aqui Estão muito rígidas Então vou aplicar mais um Turbo Smooth Por cima desse E agora sim Vai suavizar o nosso modelo Podemos notar aqui Que o modelo está bem parecido Falta só essa cavidade aqui Por dentro dele E essa cavidade Eu posso voltar aqui nesse Turbo Smooth Adiciono um Edit Poly a ele E nesse Edit Poly Nós vamos fazer essa alteração Para isso eu vou selecionar os polígonos Vamos executar aqui um Ground Primeiramente Depois um pequeno Inset Em seguida um Bevel Esse Bevel eu vou jogar ele para dentro Vou mostrar para vocês aqui Através do local Normal Ele está para fora Inicialmente Jogamos ele para dentro Vamos reduzir também A parte interna dele E finalmente Aplicamos aqui um Ring E um Connect Com dois segmentos Para poder reforçar Essa borda interna aqui Mais uma vez Vamos testar o Turbo Smooth E vejam que o nosso tijolo Já está pronto O tijolo Cobogó Está ok Vamos alinhar o tijolo aqui agora Com as nossas peças Vou escalonar ele também Deixamos aqui ao lado O próximo desafio É esse tijolo aqui Esse tijolo Ele é muito semelhante A este que nós fizemos lá no início Obviamente nós temos Uma simetria na sequência Mas temos algo bem semelhante E para poder fazer esse tijolo Nós vamos criar aqui então Uma Torus Na vista front Vamos ver aqui A nossa Torus Seria o biscoito Certo? Nessa Torus Eu vou tirar aqui Alguns segmentos Vamos colocar em 16 ou 18 mais ou menos Convertemos como Edit Poly Removemos aqui Parte dela Eu vou remover Parte dessa Torus Vou remover também Essa metade de cima Dela aqui Vamos chamar assim E vejo que essa peça Que sobrou para a gente Com essa peça Eu vou remover mais um pouco Dela ainda Vamos deixar ela mais limpa Agora sim Selecionamos essas edges Eu vou acionar aqui A ferramenta Soft Selection Para criar uma seleção suave Vamos trabalhar o escalonamento Central dessa peça Então vamos ver aqui Como escalonar ela No eixo central E depois alinhamos Para poder fazer o alinhamento Eu posso desativar O Soft Selection E fazemos o alinhamento No eixo X Vejam aí que funcionou Perfeitamente Com este alinhamento Vou puxar aqui Um pouquinho para o lado Aplicamos um Symmetry Com essa seleção ainda Então aplicamos o Symmetry E o Flip Vejam que apareceu já A nossa primeira peça Convertemos como Editable Poly Vamos rotacionar O elemento dessa peça Rotacionando aqui Um total de 45 graus Então observe aqui abaixo No painel Vou riscar aqui para vocês Observe que vai mostrar ali 45 graus exatos Então 45 graus Agora eu vou alinhar O meu ponto pivô Que está aqui no centro Eu quero alinhar aqui Nessa base do nosso objeto E a base também está desconectada Foi até bom dar um zoom Aqui para a gente poder perceber Selecionamos o objeto E aplicamos um Weld Para poder soldar essa base Se a solda não ocorrer Nós temos que aumentar o valor Então vamos aqui em Weld Settings Aumentamos o valor um pouquinho E agora soldou perfeitamente Mais uma vez aqui Só para confirmar Agora sim Vou pegar esse ponto central E vou colocar nesse pontinho aqui Que seria o ponto da nossa simetria Para isso Vamos lá na hierarquia Effect Pivot Only Ativamos o Snap E travamos exatamente aqui No pontinho central E agora eu posso trabalhar Com a simetria Como vocês já viram A simetria Primeiro eu vou criar aqui 4 cópias agora em instância Então criamos aqui A nossa primeira cópia Em 90 graus 90 graus exatos Uma instância Vamos colocar aqui 3 cópias do total Veja que as 3 cópias Já foram criadas Agora eu vou distanciar Essas cópias um pouco Então para isso Eu vou pegar aqui O distanciamento Não precisa ser perfeitinho Daqui a pouco Vocês vão entender por que Vamos deixar aqui Um pouquinho distantes Aqui está bom E agora eu vou começar Nessas heads aqui Para poder conectá-las Selecionamos Essa edge aqui Fazemos uma extração Vou utilizar a nossa ferramenta Snap Para poder fazer um alinhamento perfeito E agora fazemos aqui um bride Selecionamos a borda E um cap E assim a peça já está praticamente pronta Falta poucos detalhes aqui Nessa parte central Nós vamos conectar essas peças Então vejam aí Que a conexão vai acontecer Vou pegar simplesmente aqui Uma edge Vamos mover essas edges Na verdade as duas aqui Para o lado Fazemos o alinhamento na vertical E continua a mover aqui para o lado Pode passar um pouquinho Não tem problema Mais uma vez aqui Damos um looping Movemos aqui para o centro Passando um pouquinho Não tem problema também E aqui eu vou fazer Essa mesma conexão Então fazemos aqui um bride Para poder unir essas peças aqui Esse bride aqui Ele já não vai funcionar muito bem Vou fazer um por um Para ficar mais fácil E agora vamos fazer aqui um ring Vou isolar essa peça Para vocês verem Vamos fazer aqui um ring Um connect E eu vou mover esses pontos de vértice Aqui para o lado E assim nós conseguimos ver melhor Um target weld Vai juntar esses pontos de vértice Agora para a gente E agora sim Eu posso fazer a simetria Mais uma vez Antes de fazer a simetria Eu já vou fazer essa parte de baixo Para poder adiantar aqui o nosso serviço Então primeiro Eu seleciono toda essa borda Tiro a seleção Do restante do meu objeto Movo para baixo Pressionando o botão shift E fazemos aqui o alinhamento Veja que o alinhamento Ele foi feito aí perfeitamente Posso voltar a visualizar Os meus objetos agora Excluo todos eles E vamos usar aqui a simetria Mais uma vez A simetria Como nós vimos anteriormente Eu havia alinhado ela aqui Nesse pontinho Só que agora eu tenho que passar ela Um pouquinho mais aqui Nessa reta Eu vou pegar aqui Um eixo aproximado Vamos ativar a simetria Então Lá na vista front Vou deixar ela aqui Um pouco mais a frente Se vocês quiserem tirar aqui Uma prova É só criar uma linha Vou criar uma linha aqui Do tipo spline Nessa linha Eu consigo ver o alinhamento Perfeito aqui Do nosso eixo Então vou pegar essa linha Só de suporte mesmo E faço o alinhamento Como vocês podem ver aí Eu consigo fazer Um alinhamento Praticamente exato Agora sim Podemos sair daqui Da edição Vamos começar a aplicar A nossa simetria A essa peça agora Então vou aplicar aqui A primeira simetria Através do symmetry Flip Vamos aplicar mais uma simetria Symmetry Eixo Y No caso não precisa de flip E agora podemos fazer Os ajustes Os ajustes aqui Em relação a simetria Seria somente Voltar no editable poly Vista front Ativamos o resultado final Seria o show end results E vou ajustar aqui Nas laterais Então vamos jogar aqui Para o lado Aqui também Eu vou jogar Para baixo Então pego toda essa seleção De cima E jogo para baixo Aproximando Que é o máximo possível Ok Vemos a simetria Mais uma vez Observem aí que a simetria Ela já mostra Algo bem parecido Essa borda aqui Essa borda aqui ainda está grande Então volta na simetria Do nosso editable E vamos ajustar aqui E vamos ajustar aqui os quatro lados Veja que o ajuste Ele já deixa o objeto Bem parecido Com o nosso formato final Agora eu vou adicionar um edit poly A esse objeto Selecionamos o elemento Selecionamos o elemento Eu quero deixar esse objeto Um pouquinho maior Através do elemento aqui Eu consigo fazer isso Vamos reforçar as quinas Mais uma vez Através de um ring E um connecting Esse connecting Eu vou colocar dois segmentos Somente E ajustamos aqui Até as quinas Aplicamos um turbo smooth Turbo smooth Ele já vai mostrar Algo bem próximo Lá do nosso modelo Seria esse bloco aqui E ainda falta Essa parte do centro Então só para complementar Aqui Eu vou fazer um Ring Control Polygon Insets Bevel Esse bevel Com valor negativo Com a opção Local normal E veja que o bevel Foi aplicado Vou fazer mais um Pequeno inset aqui E aplicamos o turbo smooth Para ver o resultado E temos mais um bloco pronto Agora chegou O nosso grande desafio Seria o último bloco Ali Que é um bloco Que gera uma espécie De mistura Nesse bloco aqui Eu imagino uma forma Um pouquinho diferente Do casual Que nós temos A habitualidade de fazer Que é criar um objeto Primitivo E gerar Essa superfície Como nós vimos anteriormente Só um último detalhe Nesse bloco aqui Ele tem um pequeno Chanfro aqui no meio Para poder fazer Esse chanfro É bem simples Então vou selecionar Aqui As nossas Edds E vamos aplicar Aqui um Extrude Esse Extrude Eu vou aplicar Inicialmente Para fora Para vocês verem Como que vai fazer Uma extrusão Para fora E eu jogo Essa extrusão Para dentro Vejam aí Que ele vai aplicar Essa extrusão Eu já vou fazer Ela nas quatro direções Então fazemos Aqui um looping Também Esse Extrude Eu vou deixar Um pouquinho menor Aqui está bom E já vai gerar Essa marca Aqui no bloco E assim nós finalizamos Esse bloco Aqui perfeitamente Aqui no Tube Smooth Vou colocar duas interações E o bloco está pronto Então voltando Voltando a falar Sobre esse último bloco Aqui Eu vou vir na vista Front Para poder facilitar Nesse bloco Eu tenho uma estratégia Aqui que eu mentalizei Mais ou menos Como que eu posso fazer Então vou tentar Aqui para ver Se vai funcionar bem Eu vou criar ele Através de um Plane Então vamos criar Aqui o nosso primeiro objeto Que será um Plane A esse Plane Eu vou colocar Cinco segmentos Em Lens Colocar cinco somente Aqui está bom E em Width Eu vou colocar Três segmentos Para a gente poder Começar aqui Eu acho que dá Nesse Plane Eu vou aplicar Um modificador Do tipo FFD 3x3 Selecionamos Os Control Points E vamos modificar A posição Aqui dos Control Points Então começo aqui Modificando essa posição E vou nos Control Points Abaixo E modifico um pouquinho Também Então vejo aí Que temos algo Bem semelhante Ao nosso formato O formato básico Inicial Eu vou deixar Um pouquinho menos Só para poder Acompanhar a curvatura Perfeito Posso agora Ainda com esse FFD Vou fazer aqui Uma distorção Para dentro Já que ele gera Aquele efeito Ali para dentro Como se tivesse Torcido para dentro Então vou torcer Aqui levemente Esses objetos Para dentro Agora vamos Converter esse objeto Como é de Table Poly Vamos lá na vista Front E eu vou centralizar Esse eixo pivô Então começo aqui Centralizando Visualmente Não precisa ser perfeito Vou deixar aqui Mais ou menos Nesse ponto Vamos criar Quatro peças Em instâncias Então para isso Eu vou rotacionar aqui 90 graus A primeira peça E marcamos a opção Estância E três cópias Com essas cópias Eu posso fazer aqui Alguns ajustes Então vou começar aqui Ajustando essa altura Desse objeto Seleciono um elemento Para isso E ajustamos a altura E também Aqui na horizontal Lembrando que essa peça Ela está na perspectiva Então nós não podemos Confiar totalmente na imagem Nós temos que Tentar aqui um pouco Pela intuição Que eu vou aumentar A distância dessas edges Para poder fazer aqui A conexão entre elas Tá Então já estou Observando isso De uma forma aqui Para poder resolver O nosso problema Aqui também Eu vou subir um pouquinho Perfeito Esses objetos agora Eu posso conectá-los Mas antes de conectá-los Eu vou fazer aqui Mais um passo Que eu sei que eu vou precisar Então vou pegar Essas edges aqui Primeiramente Vamos puxá-las Um pouquinho para frente Pegamos esses pontinhos De vértice Eu vou ativar A nossa ferramenta Snap mais uma vez Porém eu tenho que Desativar a opção Agora o Snap Axis E assim nós vamos Marcar somente Vertex Vou pegar esse Snap aqui E vamos travando Esses pontinhos de Vertex Nos locais Seria aqui A continuação Da nossa topologia E agora sim Converto esses objetos Como de Table Poly Vamos juntar Todos eles Através do Itet Então juntamos Todas as peças Soldamos Todos os pontos De vértices Clicamos aqui Em Weld E assim Veja aqui Foi soldado Perfeitamente E agora eu vou ajustar Essa parte aqui Do centro dele Vou deixar ela Um pouco mais suavizada Vou utilizar para isso O escalonamento E criamos aqui Mais uma extrusão Pressionando o botão Shift Veja que a peça Está criada E praticamente Está pronta Aqui eu acredito Que vai ficar assim mesmo Não tem como mudar Muita coisa Vamos voltar aqui Na vista front Rapidamente Eu vou tirar Só essa quininha Aqui que está Não está me Atendendo bem Vou pegar aqui As quatro seleções Perfeito Reduzimos o escalonamento E também Eu vou modificar aqui A rotação Dessas peças Dessa seleção Veja que já ficou Talvez um pouquinho melhor Já ficou mais suavizado Agora sim Vamos aplicar aqui Um Symmetry Depois do Symmetry Eu tenho que ajustar A direção Que seria a direção Z Vou ajustar aqui O mirror Ou espelhamento Da simetria Perfeito Agora Converto Essa peça Como editable poly Simplesmente Adicionamos aqui O modificador Edit poly Soldamos Essas bordas Através do bride Criando uma ponte E essas edges Nós vamos reforçar Através de um connect E assim Eu vou aplicar aqui Um connect Com dois segmentos Deixamos aqui Bem próximo A extremidade Vou fazer aqui Mais um connect Fazer um ring Um connect Com dois segmentos Vou deixar aqui Nesse ponto Aqui está bom Vamos aplicar O turbo smooth Agora para ver Como que vai ficar O nosso modelo E vejam que o bloco Já está pronto Aqui nem precisa Reforçar as quinas Não Vou voltar aqui No nosso edit poly Só para ajustar A largura E também fazer Aqui um efeito central Eu vou pegar Essas edges Fazemos um ring Control polygon Um bevel Esse bevel Com valor negativo Jogamos esse bevel Para dentro Como podemos ver Vou aplicar um relax Aqui também Para poder fazer Um relaxamento Aqui Dessa seleção Agora sim Aumentamos um pouquinho Aqui a distância E fazemos um connect Só para finalizar Esse modelo Vamos ver Como que ficou O nosso resultado final Agora E temos aqui Os cinco blocos Principais Claro que existem Mais variações Mas eu acredito Que com tudo Que nós aprendemos Aqui nessa aula Vocês vão conseguir Pelo menos enxergar Uma parte inicial Para poder modelar Os próximos objetos Com isso Nós finalizamos Mais essa videoaula Espero que vocês Tenham gostado Eu deixo um grande Abraço a todos E estudem bastante Porque o conhecimento É o melhor caminho E aí Legenda Adriana Zanotto